Há sempre alguém que não provou Do grande amor do meu Senhor Porém eu sei e certa estou Que Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Ao meu redor Meu Deus sempre está Ao meu redor, ao meu redor Pra me guiar Com seu grande amor Tão puro e bom Ele está sempre ao meu redor Pra me guiar Posso perder todos os meus bens E um bom amigo me faltar Pode, meu Pai, me abandonar Que Ele estará ao meu redor Nada fará Não sei contar Não sei contar O que senti Quando Jesus me redimiu Deixa então Deixa então Deixa então Descobri Que Ele estará ao meu redor Quando eu morr Quando eu partir Ao meu redor Meu Deus sempre está Ele sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar, com seu grande amor, grande amor, grande amor, grande amor, ele está sempre ao meu redor, pra me guiar. Ao meu redor, ao meu redor, meu Deus sempre está ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar, com seu grande amor, grande amor, grande amor, grande amor, que está sempre ao meu redor, pra me guiar, com seu grande amor, 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 Abertura